Bom dia meu povo de tutoria, ó, isso aqui é a reforma, e a gestão do Romildo deixou, hein, na escola Neméres e Neves, aí, serviço de qualidade deles, tudo bem concluídozinho, hein, olha, se fosse uma gestão, é, de responsabilidade em fazer isso, de fizeram nessa escola, olha aí, isso é isso bem feito aí, que eles fizeram, entendeu, sem falar que o teto está prestes a desabar, por conta disso, é, aqui não pode se iniciar aula, nem pode terminar uma possível reforma, porque o teto está prestes a desabar, né, Eu acho engraçado, pessoal, que hoje tem vereador aí, forasteiro que foi eleito, o cara que foi escorraçado, ele escorreia, foi escorraçado de Parnaíba, porque lá eles não tem, é, dignidade de, de concorrer a um pleito político lá, Porque o povo conhece o caráter deles, e ele hoje fica atacando, ó, a outra gestão, querendo dizer que é incompetente, sendo que ele foi um dos, dos cabeça, um dos líderes da gestão Romildo, a qual fez isso, qual?